Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Foi só tapão e chocadão, quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentem gostosinho no seu colinho Foi só tapão e chocadão, quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentem gostosinho no seu colinho Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Hoje a riva é dos solteiros, não quero saber de nada Foi só tapão e chocadão, quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentem gostosinho no seu colinho Foi só tapão e chocadão, quando enfinei no seu colchão Apaguei a luz e sentem gostosinho no seu colinho E se é o meu sucesso do paredão, é um Zé do Pizeiro papai Avisa aí que estourou, bora meu parceiro Natan em Portes Tamo junto papai, Zé do Pizeiro Eu quero ver o cabarelo, vai Tchou!